Esse restaurante também aqui é bonito, hein? Deixa eu ver o que que tem de senhora aqui, tem que ter curiosidade, hein? Aí ele tá pra cá, ó. De qualquer forma, eu vou lá e volto, bem do lado. Um lugar chique, ó. Esse restaurante é uma caminhadinha pra você fazer também aqui, ó, tá vendo? Vocês tão me vendo aí? Quem gosta de passear nas pedras? Olha que imagem, show de bola. Se não fosse o Doni, a gente nunca ia chegar a ver isso aqui. O que tem mais pra frente? Vamos ver. Olha as casas bonitas, hein? Pelo amor de Deus. Olha essas casas com piscina aqui, ó. Ai, como é bom ter dinheiro, ó, pessoal. Eu já falei, se inscrevam no canal, aí ajuda eu chegar a mil inscritos. Pra começar a ganhar dinheiro. Pra poder mostrar mais imagens, assim, ó. Que ninguém mostra. Pra ver o que tem pra cima aqui, não tem nada. Olha lá pra ele, por cima. Homem por cima. C 2017. Não tem nada. klich. Ah, tá. Gostadinha. E aí. E aí... 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 Olha que imagina que ela estava brincando aí, ó Eu estava falando, né Que antigamente não tinha estrutura nenhuma Não tinha quiosque Não tinha nada, né Como Você precisa ter uma visão Empresarial Você precisa ter uma visão empresarial das coisas Pra você ver lá no fundo, lá atrás Quando a gente chegou, quando vinha aqui, não tinha nada Se você despertou, monta um quiosque aqui, ó Essas horas você tinha Grana, né Verana e trabalho Quer acordar tarde, é isso que dá, mano Acorda tarde, já era Agora eu estou no Campuzão, vou dar uma Eu fio ele, eu não vou estar no meu mar Eu fio ele, eu não vou estar no meu mar Eu fio ele, eu fio ele Ele fio ele O que é isso? Se inscreva. Se inscreva. Estou aqui conversando aqui, conversando com a pessoa que está visitando aqui a Praia do Sino. Indicou pra gente a praia Porto da Pedra? Porto São Pedro. Porto São Pedro, isso é uma praia secreta. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer lá. Daqui a pouquinho é mais tarde, né? Não agora. Depois que tomar bastante cerveja, descansar. Porto São Pedro. Vamos conhecer lá, voar com o drone lá. Mostrar pra vocês aí no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. É, terça-feira, dia 5 de janeiro, dá uma olhada no sol, ali ó, a paisagem. Estou tentando ir ao pôr do sol, porque é 5 horas da tarde, terça-feira, naquele lugar que a moça falou lá que é legal e veio, é uma praia escondida, mas vai falar pra você, cara. Se hoje é dia 5, terça-feira, tá esse movimento de carro, de gente, imagina num dia normal de feriado então, puta, não é pra mim mesmo. Mas eu vou tentar chegar lá, até pra mostrar no canal, se não der também pra mostrar e não filmar nada, não tem problema. O importante é que eu tentei, mas é bonito, Ilha Bela, hein? Ilha Bela, pode vir que é lindo. Mais qualidade de carro que tem na frente aqui, dá uma olhada, ó. Isso porque é 5 horas da tarde, como eu já disse, olha a quantidade de carro de gente, ainda nem é feriado prolongado. A pessoa já voltou pro batente, mas a coisa tá pegando ainda. Vamos tentar chegar lá na praia secreta lá. Aqui não foi fácil chegar, foi depois da praia do Curral, que tem uma escolinha aqui, a entrada é essa aqui, ó. Você vê, tem uma corrente, tem uma placa. Encontrei como o pessoal aqui tava subindo, disse que pra descer, é bom, disse que pra subir, mas... Não tô vendo isso não, se tiver desse jeito aqui que tá, dá pra subir e descer tranquilo. Aí, tem que parar a fernária toda aqui pra descer, pra conhecer. Mas tamo aqui já, não é que negócio, já que tá, né? Natureza e tal. Tamo conhecer. Vai dar a bateria pra filmar o que presta, não a minha cara. Vamos ver o que tem de bonito e de bom aqui, né? A paisagem é essa aí que vocês tão vendo aí. Cês tão subindo com o drone, tá meio vento, mas acho que dá. Tô falando que... É bacana pra cá, sinceramente. Tô com a sapatilha especial aqui pra... Não se esborrachar. Eu não gosto muito de pedra, mas... Vamo aqui. Eu tô achando que é só pra pescar aqui, não tem nada de especial não, viu? Esse visual tem nada de especial aqui. Vamos um pouquinho pra frente pra ver lá. Antes de jogar o bicho no mar ali, eu tô vendo se... Como que ele tá se comportando no vento, né? Vou arriscar o drone agora pra filmar uma passagem secreta aqui, sei lá. O mar tá agitado pra caramba, não dá nem calminho. E aí, eu vou ver, eu vou ver. E aí, eu vou ver, eu vou ver. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto